capítulo de número 13, de manhã eu expus um salmo inteiro, o salmo 146, se você não veio, você pode ouvir lá no youtube ou no canal, no canal do youtube da igreja, mas agora eu vou pregar um versículo só, apesar do nosso tempo ser curto, o senhor fala conosco na sua palavra de maneira graciosa, eu quero convidar você para se colocar de pé, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, quem está na galeria também pode ficar de pé, a galeria está cheia irmãos, olha que galeria mais bonita, louvado seja Deus, onde mais, do lado esquerdo aqui está até mais pesado, tem mais gente aqui, do meu lado esquerdo e direito de vocês, Hebreus capítulo 13, nós vamos ler irmãos o versículo de número 20 e 21, eu lerei o 20 e a igreja o 21, assim diz a palavra do senhor, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, eu vou com vocês, vamos lá, vos aperfeiçoem todo o bem, para cumprir, diz a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém, vamos ler de novo, é muito lindo esse texto, todos com uma só voz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoem todo o bem, para cumprir, diz a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém, pai, toda glória seja dada ao teu nome, e ao nome de Jesus, ó pai, como teu servo Walter cantou hoje, traz-nos a memória o que nos pode dar esperança, grande Deus, ó Deus, e que as tuas misericórdias não tem fim, renovam-se cada manhã, pai, nós clamamos nesta hora, que a unção do Espírito, ó Deus, ó pai, encha a nossa vida, ó Deus, que o teu Espírito enche e transborde na vida de quem prega, mas que o teu Espírito esquente e aqueça o coração de quem ouve, Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de um texto maravilhoso porque é inspirado pelo Espírito Santo, é a tua revelação, Deus, é o lugar onde o Senhor se mostra a nós, então, Deus, eu quero pedir que o vento do Espírito Santo sopre vida em nossos corações, enquanto nós ouvimos essa palavra, nessa noite, em nome de Jesus, ó pai, que nós saímos daqui para ter uma comunhão viva e pessoal contigo, e agradecidos, Deus, pela maior bênção que temos, Senhor, é de te conhecer e estar na tua presença, ó Senhor, enche-nos do Espírito Santo, dá glória ao teu nome e aquece o nosso coração e abençoa-nos, Deus, como só tu sabes fazer, se conosco, Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados irmãos. Amém. No Antigo Testamento, irmãos, quando Deus ensina Moisés para que ensine Arão e a seus filhos, como o sacerdote devia abençoar o povo, depois dos sacrifícios dos cultos e das festas judaicas, lá em número 6, a palavra diz assim, a partir do versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Amados amigos e irmãos, a bênção do Antigo Testamento fala de proteção, de misericórdia e de paz, mas no cerne desta bênção, para que haja proteção, misericórdia e paz, é essencialmente necessário que Deus resplandeça o seu rosto, que Deus levante o seu rosto, que Deus se deixe conhecer. E nessa carta escrita aos hebreus, irmãos, que estavam duvidando de sua fé, ou vacilando na caminhada, talvez se sentindo tentados a voltar à fé judaica. Nessa carta que tem como tema central a supremacia do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio da família de Arão, mostrando que Cristo é o único e o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, porque Ele é Deus e homem. No final desta carta, o texto nos apresenta esta bênção maravilhosa. E hoje Deus vai falar com você, e Ele quer te mostrar, mas não somente te mostrar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a maior bênção da vida. A maior bênção da vida, que você saia daqui com essa bênção na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Ao olhar para o texto, a palavra nos revela, em primeiro lugar, que a maior bênção da vida é conhecer o Pai. A maior bênção da vida é conhecer o Pai. Vamos repetir comigo? Vamos lá? A maior bênção da vida é conhecer o Pai. Pai, versículo de número 20, diz assim, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. A maior bênção da vida é conhecer o Pai. Quando o autor dos hebreus, alguns acreditam que é Paulo, mas nós não sabemos porque ele não se apresenta, vai falar da maior bênção da vida. Ele começa falando de Deus, Pai. E esse Deus que é nosso Pai, se apresenta a nós como o Deus da paz. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yavá Shalom, o Senhor da paz. Eu sou o que sou, é o Deus que dá paz. E nós, no Novo Testamento, se criamos em Jesus, já recebemos essa bênção maravilhosa. Porque em Romanos 5.1, a Bíblia diz que, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A palavra que é Shalom no Antigo Testamento e Eirene, no Novo, amado amigo e irmão, significa paz, plenitude, integridade, inteireza, harmonia, alegria, o transbordar de muitas bênçãos. Eirene e Shalom significam mais do que cinquenta coisas boas. Mas significa que você é pleno, completo, cheio da presença de Deus. Só pode ter a paz de Deus na sua vida, que não é a ausência de conflitos exteriores, mas plenitude da presença e da bênção de Deus em seu coração. Aquele que creu em Jesus como filho de Deus. Amados irmãos, nós precisamos conhecer a Deus Pai, porque quem conhece a Deus Pai, verdadeiramente, é cheio de paz. Mas, além de ser o Deus da paz, o texto nos diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque o texto diz que Ele tornou a trazer a Jesus de entre os mortos. O texto é claro. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Amados irmãos, esse Deus Todo-Poderoso, que criou o mundo com o poder da sua palavra, que deixou o seu filho cravado na cruz e derramou sobre ele toda a ira contra o seu pecado e o meu, não deixou o seu filho na morte, nem o deixou ver corrupção como ele mesmo prometeu no livro dos Salmos. Mas, no terceiro dia, amado irmão, Ele mandou um anjo dos céus abrir a tumba e, pelo poder do Espírito Santo, Ele ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Ora, irmão, se Deus tem todo o poder para ressuscitar o seu próprio filho dentre os mortos, Ele também tem poder pecador que me escuta nessa noite para te ressuscitar da sua vida de morte espiritual e de pecado em nome de Jesus. E Ele tem todo o poder, meu querido irmão, para te dar paz, te dar perdão, te dar alegria, te dar a vida eterna e conduzir a sua vida em triunfo para que, no dia final, você esteja na glória, na presença do Senhor. A maior bênção da vida, irmão, é conhecer o Pai. É por isso que Paulo, quando vai falar de Deus no início das suas cartas, ele nos apresenta a Deus de maneira maravilhosa. Lá em Efésios, capítulo 1, ele diz assim, a partir do versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falando para nós o seguinte, O qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no abato. Deus tem te dado toda sorte de bênçãos espirituais, se você crê em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E a prova é que ele te escolheu antes da fundação do mundo, e te predestinou para que você fosse de Jesus, e para que você tivesse uma vida transformada, e vivesse uma vida santa, amado irmão, e ele fez tudo isso, segundo a própria vontade dele, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado. Oh, meu querido amigo e irmão, esse é o nosso Deus, é o Deus de paz, é o Deus Todo-Poderoso que ressuscita seu filho dos mortos, é o Deus que escolheu você que crê em Jesus, e que tem transformado a sua vida, e te dá o seu perdão, a sua graça e a sua paz. Mas em outra carta, segundo a Coríntios, ele nos apresenta esse Pai como um Deus consolador. Ele diz lá em 2 Coríntios, também no versículo 3 do capítulo 1, ele diz, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que fomos consolados por Deus. Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, Pai de Jesus Cristo, esse é o seu Pai, meu irmão. Talvez, meu irmão, você perdeu seu Pai na infância, ou na juventude, na adolescência, e a situação não foi fácil, mas eu quero dizer que você não ficou sozinho, você tem um Pai, e é o Pai de Jesus. e Ele te ama. Talvez, meu querido irmão, você teve um Pai que não foi todo esse exemplo assim. E seu Pai te desamparou e te abandonou. Mas Davi, no Salmo 27, 10, diz que, Ainda que meu Pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Eu quero lhe dizer que nunca ninguém te amou como Pai. E se você crê em Jesus, você é amado pelo Pai. E você agora não deve mais nada no tribunal de Deus. E Deus não olha para você com ira, mas Deus olha para você como filho. E olhando para você por meio da obra de Jesus, Ele te perdoa de todos os pecados, te carrega no colo e abençoa você. A maior bênção da vida é conhecer o Pai. Que nessa noite você diga, Senhor, me deixa conhecer-te mais. Senhor, eu não quero viver uma fé somente fundamentada em teoria. Eu crie no Senhor. Deus, meu coração anda tribulado. Me dá paz do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Deus, eu estou precisando de uma intervenção do Senhor. Tu ressuscitaste a Jesus dos mortos. Tu tens todo o poder para a glória do teu nome. Vem intervir na minha vida para a exaltação do nome do Senhor. A maior de todas as bênçãos é conhecer o Pai. Você conhece o Pai? Você tem comunhão com o Pai? Você fala com o Pai todos os dias? Sabia que a porta da sala do trono já foi aberta para você? E a Bíblia diz nesse próprio livro de Hebreus que agora você pode abrir a porta da sala da maior autoridade do universo, do meritíssimo dos meritíssimos, e você não entra amedrontado, você entra reverente, sim, porque ele é o maior de todos que existem, mas você entra na sala do trono, da maior autoridade do universo, e você se refere a essa autoridade convocativa. Pai, e ele te diz sim, meu filho, porque você foi feito filho de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz, se você crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Que você conheça a Deus como um Pai, Pai amoroso, Pai que te perdoa, Pai que te carrega no colo, Pai que não te abandona, Pai que não te deixa só, Pai que deu Jesus na cruz para que você pudesse ser resgatado e restaurado. Você não está sozinho, você tem Pai. E o Pai console a sua vida nessa noite com sua doce e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém. Você tem a maior bênção da vida. Mas a maior bênção da vida, além de começar com o conhecimento do Pai, ela nos diz qual é a maior bênção da vida. Conhecer a Jesus. A maior bênção da vida começa com o conhecimento do Pai. Mas a maior bênção da vida é conhecer a Jesus. Nós vamos ler o mesmo versículo, irmãos. Prestem bastante atenção. Vocês vão ler para mim o versículo todo, o versículo 20. Vocês podem ler. Um, dois, três. Leiam, por favor. Agora, Deus, a paz, e o dono, a prazer, e o nosso, a Deus, a nosso Senhor, e o grande pastor da doce, Deus, o sangue e a terra, e a nossa. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto diz que a maior bênção da vida, além de conhecer o Pai, é conhecer a Jesus. Lembre-se bem que há bênção aqui. E o texto está abençoando com o conhecimento do Pai, mas também com o conhecimento de Jesus. E depois de dizer que o Pai ressuscitou a Jesus dos mortos, o texto diz a Jesus, nosso Senhor. Só pode conhecer verdadeiramente a Jesus aquele que crê que Ele é o Senhor. A Bíblia diz, amados irmãos, que para sermos salvos, nós temos que crer com o nosso coração que o Pai o ressuscitou dos mortos e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. Quando você diz que Jesus Cristo é o Senhor, você está reconhecendo que você não é dono da sua vida, que você não se pertence mais, que você já morreu para si mesmo, porque Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. e Ele te comprou com o sangue dEle na cruz do Calvário. E agora você não vive para você, você vive para o Senhor Jesus. O texto diz que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele é o Senhor. Só pode conhecer verdadeiramente a Jesus, não aquele que crê nele, meu querido amigo e irmão, como um bom filósofo, como um filantropo, como um agitador social, mas aquele que nele crê, como Ele disse, todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Se você quer ser cheio da presença do Espírito Santo, quer ter no seu coração a fonte da presença do Espírito Santo de Deus, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Mas o texto diz que para conhecer a Cristo, além de conhecê-lo como o Senhor, nós temos que conhecê-lo como o nosso pastor. O texto diz aqui, Ele é o grande pastor das ovelhas. Oh, meus irmãos, nós somos pastores auxiliares, nós somos cuidadores de rebanho. O pastor de verdade é o Senhor Jesus. E nós somos cuidadores de rebanho, e amamos os irmãos, e os irmãos se afeiçoam a nós como pastores de igreja. Mas o verdadeiro pastor é Jesus. Ele é o grande pastor. E mais do que você tem que amar, sim, os seus pastores humanos, mas mais do que os seus pastores humanos, você tem que amar de todo o seu coração a Jesus. Porque Ele é o pastor da sua alma. O texto diz que Ele é o grande pastor das ovelhas. É assim que nós temos que pensar nele, irmãos. Lá em João 10, Ele diz, Eu sou o bom pastor. O bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Por que Ele é o pastor? Porque Ele deu a vida na cruz do Calvário, no seu lugar. Eu quero te dizer que nunca ninguém te amou como Jesus, meu querido. Você merecia o inferno. Ninguém nesse mundo deu a vida na cruz do Calvário por você. Ninguém teria capacidade, porque para morrer em seu lugar tinha que ser alguém do tamanho de Deus. Mas tinha que ser o homem. Então Ele, como segunda pessoa da trindade, desce da glória, e se faz homem, e se humilha, e é obediente até a morte, morte de cruz. É por isso que a Bíblia diz que é um só mediador entre Deus e os homens. Vai lá na sua Bíblia, se você duvida de mim, primeiro é Timóteo 2, 5. Irmão, é um só mediador, não tem outro. Jesus Cristo homem. Não adianta você querer falar com auxiliar. O auxiliar não resolve nada nessa parada. Quem resolve é o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz por você. Ele é o único mediador. E mais do que isso, Ele diz, eu sou, lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus é pastor. E para você que já creu no Senhor Jesus, você tem que pensar nele, como aquele quadro maravilhoso, meu irmão, que Davi pintou. Se você puder, eu vou recitar esse quadro maravilhoso. Se você quiser fechar seus olhos, para imaginar essa cena, e nada te distrair, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pode abrir seus olhos. Jesus é seu pastor. Nada te faltará. Ele disse, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Conheça Jesus. Ele é o pastor da sua alma. Ele deu a vida por você. Ele nunca vai te abandonar. Mas ao conhecer a Jesus, nós temos que conhecê-lo. Uma aplicação do seu pastoreio. Como aquele que nos restaura. O texto diz que o pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem. Irmão, Deus fez um pacto com Jesus. Lá na eternidade. Deus falou assim, eu vou decretar criar. Mas eu vou decretar permitir que a queda aconteça. E os homens vão cair. E, dentre esses caídos, eu escolho, não por mérito deles, mas um povo eleito. Mas, para revelar o meu amor e a minha graça, alguém tem que morrer por eles. E Jesus disse, pai, eu vou. E o pai fez um pacto com o filho. Que nós chamamos na teologia de pacto da redenção. Para que quando Adão pecasse, Deus revelava-se o pacto da graça. No qual ele disse que a serpente moderia o calcanhar do filho da mulher. Falando da morte de Jesus na cruz. Mas também ele disse que o filho do homem pisaria a cabeça da serpente. Com sua morte na cruz do Calvário, o senhor matou a morte. E venceu o diabo e o inferno. E os expôs a ignomínia e a vergonha. E por causa da sua morte na cruz do Calvário, você agora, meu irmão, pode ser aperfeiçoado. O texto diz que o sangue da eterna aliança vos aperfeiçoa em todo o bem. A ideia de aperfeiçoar aqui, irmão, é restaurar, é levantar, é transformar a sua vida. Você pode ser mudado, meu irmão. Agora, meu irmão, você não precisa dizer mais que você é drogado, você é ex-drogado. Agora, você não precisa dizer que é bêbado, você é ex-bêbado. Agora, você não tem que dizer que você é homossexual, você é ex-homossexual. Agora, você não tem que dizer que você é uma prostituta, porque você é ex-prostituta. porque o sangue de Jesus, seu filho, te purifica de todo o pecado. Ele te restaura, ele transforma a sua vida, ele te aperfeiçoa em todo o bem. Conheça Jesus. Você conhece Jesus. Irmãos, um texto maravilhoso que nos fala mais características do Senhor, está lá em Apocalipse 1, de 5 a 8. Ele fala que Jesus Cristo, preste atenção, ouça bem, é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Olha as características de Jesus. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz, eis que vem como as nuvens e todo olho verá até todos quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Esse é nosso Senhor. Irmãos, há um cântico que a gente cantava lá em Santiago, você vê, há 10 anos atrás, ele é cantado em português, mas eu acho que a letra dele em espanhol é mais bonita. Eu vou cantar em espanhol, você vai lembrar do cântico em português, mas ele, esse cântico, toda vez que eu cantava, me motivava a orar e buscar e dizer Senhor, eu quero conhecer o Senhor Jesus. Em espanhol, a letra dele assim, Em secreto, em minha soledade, eu te encontro, aí estás. Em secreto, em silencio, te esperare, só a ti. Quero conhecerte mais, quero conhecerte, quero escutar a tua voz, quero conhecerte mais, quero tocarte, tu rostro, quero ver, quero conhecerte mais. Você quer conhecer mais o Senhor? Você quer no segredo, lá na solidão do seu quarto, você diz Senhor, mostra-te a mim. Irmãos, todos aqueles que andaram com Deus tinham essa fome de conhecer a Deus. Naquele dia, irmãos, em que Deus diz que vai abandonar o povo no deserto por causa de seus pecados. Oh, irmãos, Moisés diz ao pai o seguinte, na pessoa do filho que se manifestava ali, se tu não vais comigo, não permita que eu saia daqui, eu quero morrer nesse lugar. E o Senhor disse, a minha presença vai contigo. E Moisés, irmãos, num afã de conhecer mais a Deus, ele disse, Senhor, eu te rogo que me mostres a tua glória. Você já pediu para Deus? O Senhor me deixa conhecer-te mais? Paulo, na carta aos coríntios, diz que Deus nos revela a sua glória por meio do resplendor da sua glória na face de Cristo. Você já orou, Deus me enche com o Espírito Santo. Você tem tempo de oração, irmão? Você fica lá no seu quarto e diz, Deus me enche, Deus me deixa te conhecer mais. Nós amamos ouvir a história de homens de Deus. Somos reformados, na nossa herança reformada, nós temos homens que oravam como Lutero, três horas, Calvino, homem de grande vida de oração, Spurgeon, que dizia que no dia em que a igreja parasse de orar por ele, que a igreja o avisasse que ele pararia de pregar, porque senão, amado irmão, não haveria poder em sua pregação. Nós temos Jonathan Edwards, irmãos, o homem mais inteligente da história dos Estados Unidos da América. Até hoje, irmão, lendo o texto readaptado de Jonathan Edwards, eu tenho que parar para prestar atenção, para ver se eu entendo o que ele está escrevendo. O homem, filósofo tremendo, muito profundo, mas um homem que tinha treze horas estudando todos os dias e passava, meu irmão, uma hora, uma hora e meia com o senhor em oração. Certa feita, ele conta, amados irmãos, eu li isso no livro Puritanos do doutor Lloyd-Jones, que ele foi cavalgar na floresta de Connecticut e ele parou para orar no lugar e de repente a presença do senhor se manifestou tão gloriosa ali que ele disse que teve uma percepção, uma visão da glória do filho de Deus e ele disse que ele ficou tão perplexo e quebrantado que ele chorou iminterruptamente por duas horas e ficou perdido naquela floresta na qual tinha crescido e conhecia com a palma da sua mão. Isso não é só para Jonathan Edwards, é para você, é para mim. Nós podemos conhecer mais o senhor? Irmãos, nós podemos conhecer mais o Deus eterno por meio do seu filho? Por que você não ora mais? Por que você não investe mais tempo na presença do senhor? Deus vai se deixar conhecer por aquele que deseja conhecê-lo. E Jesus disse que essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo teu filho a quem enviaste sem contar que a palavra conhecer significa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Irmãos, eu fico muito perplexo porque muitas vezes a gente pode fazer, 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 fazer um montão de coisa na igreja estando totalmente vazios da presença do senhor. Não vazios porque nós somos crentes, mas no lugar de ter aquela fogueira acesa no peito, você fica ali com uma chaminha bruxuleante como aquela chama de vela quase apagando porque você não orou mais, não leu mais a palavra, não adorou mais e não está cheio do poder do Espírito Santo. Você precisa entender que se você quer experimentar a maior bênção da vida, você tem que separar tempo para estudar a palavra todos os dias, para orar a Deus e para se encher do poder e da presença do Espírito do Senhor. Você é um crente cheio do Espírito Santo. Você tem contemplado o resplendor da glória de Deus na face de Cristo. Você exala o bom perfume de Cristo. Você irradia a graça do Senhor. quem tem contato com você ou te ouve pregar ou falar sabe que você é aquela pessoa que parece que saiu de uma reunião com Deus naquele exato momento. Conhecer a Deus e a Jesus é a maior de todas as bênçãos. Quanto nos falta, não é verdade, irmãos? O que você veio no culto nessa noite? Às vezes saiu correndo a atabalhadamente e desligou o jogo. Você orou para a vida oculta essa noite? Você orou pela minha vida que ia pregar a palavra para você? Você sabia que a responsabilidade sua é orar para que o meu sermão transforme a sua vida? Você fez isso antes de sair daqui? Você chega aqui com esse peito inchado e achando que alguma coisa você merece para o inferno. Se não fosse a graça de Deus na sua vida, você estaria no inferno. Não tem lugar para soberba na sua vida, meu irmão. você só foi aceito por causa da graça de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós deixemos de ser religiosos ou meros frequentadores de culto para que nós sejamos pessoas que conhecem a Deus e andam com ele todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Você achou que ia ser fácil só ouvir sobre bênção? Não. É um grande desafio. Oh, Deus, abençoa-nos, nós queremos conhecer-te mais. Mas a maior de todas as bênçãos, amados amigos e irmãos, além de nos mostrar que é conhecer a Deus e é conhecer o Filho de Deus, a maior de todas as bênçãos, é agradar a Deus. A maior de todas as bênçãos é conhecer o Pai, a maior de todas as bênçãos é conhecer o Filho, mas a maior de todas as bênçãos é agradar a Deus. Eu vou ler o versículo 20 e você vai ler o 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Vocês o 21. Nos aperfeiçoa em todo o bem e para o Filho da sua vontade, o grande imposto que é a caráter e a vida de Deus por Jesus Cristo, a quem seja a glória e a paz a todos em sempre. Amém. Ele nos salva e nos aperfeiçoa em todo o bem. Ele muda a nossa vida. Ele nos dá uma nova natureza. E agora que Ele nos deu uma nova natureza, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que Ele fez isso para que nós cumpramos a sua vontade. Cumprir a sua vontade, irmão, é obedecer a sua palavra. Nós não obedecemos os seus mandamentos para sermos aceitos ou salvos, não. Nós somos salvos pelo sangue da eterna aliança. Ele já disse. Mas agora que Ele nos salvou, nós o amamos e nós deixamos de viver para nós e começamos a viver para Ele. Já que vivemos para Ele, nós vamos a sua palavra e vamos viver para cumprir a sua vontade. Mas nós ainda temos o velho homem dentro de nós e ainda que a natureza do Espírito seja mais forte, irmãos, o velho homem tenta nos ludibriar, nos enganar e nos afastar de Deus. Nós ainda necessitamos da ação do Senhor. E é por isso que no versículo 21 o texto diz que Ele nos leva a cumprir a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dEle por Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. O texto diz lá em Filipe, esses dois, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Mas diz o seguinte, mas o Senhor é quem opera tudo em vós. É Ele quem realiza tudo em nós. então, irmãos, aqui Ele falou antes daquela obra soberana que é a obra da salvação, mas agora Ele está falando da obra da santificação. E Ele diz que é responsabilidade sua em mim obedecer a Escritura. Mas nós só vamos poder obedecer a Escritura por causa da ação do Espírito Santo em nós. O texto diz aqui, olha, Ele vos aperfeiçoa e tudo bem para cumprir a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dEle. Nós vamos obedecer, mas quando nós obedecemos nós não podemos nos insobervecer, amados irmãos, porque se nós obedecemos é única e exclusivamente por causa da ação do Senhor por meio do Seu Espírito na nossa vida. Ele diz operando em vós o que é agradável diante dEle por Jesus Cristo. E aí, quando nós fizermos tudo corretamente aos olhos dos homens e estivermos crescendo espiritualmente, nós não vamos nos insobervecer, porque quem faz tudo na nossa vida, quem nos santifica, quem transforma o nosso caráter, quem nos faz mais humildes e parecidos com o Senhor e nos leva a viver para a sua glória, é só Jesus. E aí, quando coisas boas acontecerem conosco e houver bênção de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, nós vamos saber que não é por nossa causa, é por causa de Jesus, o texto diz, por Jesus Cristo. E aí, sabe o que nós faremos? Faremos o que o texto diz aqui, irmãos. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós daremos toda a glória única e exclusivamente ao Senhor. Irmãos, agradar a Deus é viver obedecendo a sua palavra e a sua vontade, na consciência de que quem nos ajuda a fazer isso é o Espírito Santo com o qual ele nos regenerou e habita em nós. E quando nós crescemos e formos abençoados, nós daremos toda a glória a Deus. Nós precisamos viver para agradar a Deus. Em Colossenses 1, 10 e 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que nós devemos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como? Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa animidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Oh, meu irmão, como eu vou agradar a Deus, dando fruto em toda boa obra, sendo alguém que ora, que lê a Bíblia, que busca a face do Senhor e cresce no pleno conhecimento de Deus. Alguém que é fortalecido pelo poder de Deus, pela força da sua glória e persevera e tem paciência e caminha com Deus até o final e se alegra nele. Alguém que vive uma vida agradecida porque sabe que recebeu tudo de graça das mãos do Senhor. Meu irmão, quando nós temos consciência do tamanho do nosso pecado, de que nós merecemos a ira de Deus, de que nós temos todos nós dentro um leão, um inimigo dentro de nós. Pronto, queridos irmãos, a destruir a nossa vida e, amados irmãos, que estão ao nosso redor, temos um falso leão também rugindo, nos incitando a nos afastarmos de Deus, mas veio o leão de Judá e deu o seu grande rugido e afogento. E afogentou o falso leão e deitou o falso leão também que há dentro do nosso coração. E agora nós somos nova criatura e agora nós estamos crescendo espiritualmente e temos experimentado grandes bênçãos e damos a ele toda a glória. Esse hino da reforma composto pelo reverendo Estênio Marços e pelo seu irmão Edilson Botelho é muito precioso. Nós temos que voltar a cantá-lo novamente. O coro diz Nossa mente está cativa a verdade da Escritura e assim permanecemos seja a vida seja a morte. Salvação por fé somente só por graça recebemos em Jesus justiça nossa só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Vamos cantar? Vamos lá? Nossa mente está cativa a verdade da Escritura e assim permanecemos seja a vida seja a morte salvação por fé somente só por graça recebemos em Jesus justiça nossa só lhe deu glória. sol lhe deu glória. Adeus seja a glória. Depois você canta Adeus seja a glória. Aleluia. Louvado seja a Deus. Deus é bom e mais. Vou começar um louvorzão aqui à noite. Não dá tempo, né? Nós temos outro culto. Meu irmão, depois de tudo que você ouviu nessa noite, o que você tem que fazer? Tem que fazer algumas coisas. conheça o Pai ame o Pai adore o Pai porque ele te dá a sua paz em Jesus de graça. Reconheça o Senhor e o de Cristo saiba que ele é seu pastor. Reconheça que você é salvo, restaurado e aperfeiçoado pelo sangue que ele derramou na cruz como fruto de uma aliança eterna feita com Deus. Cumpra a vontade de Deus na sua vida obedeça as escrituras. Seja um crente de oração seja alguém piedoso que é uma benção de Deus te plantou. Dependa do Senhor para agradá-lo e dê toda a glória a Deus por tudo de bom que acontece em sua vida. Se você vive, meu irmão, para conhecer a Deus, conhecer a Jesus e agradar a Deus, considere-se a pessoa mais bem-aventurada e desfrute da alegria de ter a maior benção da vida. Que você conheça mais o Pai que você conheça Jesus que você viva para agradar a Deus. Que Deus te abençoe com a maior benção da vida em nome de Jesus para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amém. Amém.